Toalha molhada na cama. Isso é tradicional, né? Você bota a toalha na cama. Você é casado, beleza, sua mulher vai lá e deixa a toalha na cama, ou teu marido vai lá e deixa a toalha na cama. Você não gosta, aquilo ali te incomoda. Primeira pergunta que você tem que fazer. Esse problema é teu ou dela? O problema é teu, não é dela. Ela tá ótima. A pessoa que deixa a toalha na cama, pra ela é indiferente. Ah, mas a toalha vai ficar fedendo. Ah, mas a cama vai ficar molhada. Ela dorme na cama molhada e se enxuga com a toalha fedendo. Ela não tá nem aí. O problema é teu. Aí o que acontece? Teu objetivo é que ela não deixe mais a toalha na cama, porque te incomoda. O que você faz? Você chega pra ela e fala assim, pô, toda hora a toalha na cama. Pô, que saco, você não consegue botar em outro lugar. Tem que botar a toalha na cama? Pronto. Virou uma briga. Porque ela vai falar, e você também que deixa tal coisa que faz não sei o quê? Ou seja, o seu objetivo era que ela parasse de deixar a toalha na cama. O que você conseguiu? Uma briga. Não teve nada a ver com o seu objetivo. Agora, quando você chega pra ela e fala, amor, posso falar um negócio? Essa toalha na cama me incomoda, velho. Eu tenho dificuldade com isso. Ela desde pequena é um negócio que eu sou um cara muito organizado. Me incomoda. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Você consegue me ajudar de alguma forma? Por que você deixa a toalha em cima da cama? Aí você tá tentando entender o que passa na cabeça dela pra ela deixar a toalha. Então, eu vou deixar a toalha em cima da cama.